Olá, crianças! Oi, Lili! Oi, Tia Cris! Tudo bem com você, Lili? Tudo bem! Sabe, crianças, hoje eu e a Lili vamos brincar com vocês. É uma brincadeira muito legal de fazer caretas. Opa! Ô, Lili, vamos ensinar as crianças? Vamos! Então, gente, se preparem! A primeira careta que nós vamos fazer é a careta de quem está muito bravo. Jóia! A segunda careta é de quem experimentou alguma coisa muito azeda. Isso mesmo, criançada! A terceira careta é de quem está super alegre. Isso! Vocês conseguiram! Você conseguiu, Lili? Eu consegui, Tia Cris! Ai, que bom! Ó, a quarta careta, atenção, é de quem levou um susto. Nossa! Essa careta é legal, né, gente? Vamos fazer de novo? De quem levou um susto. Muito bem! Agora, a sexta careta e última é a careta de quem está com sono. Legal, pessoal! Parabéns! Parabéns, Lili! Obrigada, Tia Cris! Parabéns, Lili! Parabéns, Lili! Parabéns, Lili!